Ela foi a primeira calça que a gente teve em loja, e é uma modelagem que a gente sempre tem, tanto na skinny quanto na flare, porque dá certo pra todo mundo, é super confortável, super prática, enfim, bem versátil. Ó, aqui eu vou deixar vocês verem melhor os detalhes da calça. Ela tem esses dois botõezinhos aqui na parte da frente, mas eles não são de abrir, eles só são decorativos mesmo, você coloca ela como uma legging. Tem bolsinho no bumbum. Ó, aqui eu vou deixar vocês verem melhor os detalhes da calça. Ela tem esses dois botõezinhos aqui na parte da frente, mas eles não são de abrir, eles só são decorativos mesmo, você coloca ela como uma legging. Tem bolsinho no bumbum. Ó, aqui eu vou deixar vocês verem melhor os detalhes da calça. Ela tem esses dois botõezinhos aqui na parte da frente, mas eles não são de abrir, eles só são decorativos mesmo, você coloca ela como uma legging. tem bolsinho no bumbum e esse é o comprimento dela, tá vendo? eu meço em 65, se eu puxar ela um pouco mais pra baixo, ela até fica mais comprida ó, é questão do quanto você puxa ela mesmo, sabe? tô com o tamanho M os três tamanhos me servem e aí depende do quanto você quer que ela fique mais certinha ou menos certinha, né? é tipo uma legging mesmo tem um brilho, ó, aqui deu pra ver bem o brilho dela, mas dá tranquilamente pra usar durante o dia também e aí junto, eu dessa vez coloquei essa nossa blusa de viscose que tem o detalhe aqui no pescoço tá vendo? na golinho babadinho aqui no busto e na manga também a gente tem ela no verde e em tijolo aqui ela tá um pouco mais amassadinha do que deveria ela fica mais pra cima mesmo, sabe? frufruzinho retinho, igual tá aqui aqui ficou um lado pra cima e um pra baixo, né? mas não é assim aqui eu tô com o tamanho G, então dá pra vocês terem noção do tamanho também não é uma modelagem gigante mas veste o tamanho normal, normalmente a M dela me serve tranquilamente a P me limita um pouco o movimento eu tenho 90 de busto mas ó, tem bastante bastante tecido sobrando e a M da M da M tambem eu